A Zenaide da Rocha é proprietária desta clínica integrada e intérprete de Libras. Aqui na clínica, atende muitos pacientes surdos, público que procura o local pela facilidade de comunicação. Aqui a gente tem o espaço Carpe Diem, que a gente trabalha com estética e terapias, e a gente tem já o acesso aos surdos por causa da comunicação, então a gente é acessível a Libras aqui. 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. O propósito da data comemorativa é o debate sobre os direitos e a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. Todos os anos, nesse período e o ano todo, não só no período do Dia do Surdo, que a gente se mobiliza, é em prol das lutas das deficiências e esse é um caso do surdo em específico. Então a gente está sempre disponível e sempre conversando, trocando ideias e buscando projetos novos. Zenaide contou ainda que a queixa de todos é a falta de acessibilidade. Eles têm muita dificuldade, uma dificuldade em acesso à comunicação, em acesso a ambientes. Por exemplo, você vai no médico, você não consegue contar exatamente o que você tem. Você vai numa loja para comprar alguma coisa, você não tem a comunicação. Essa acessibilidade é uma questão que você chega até o surdo com tranquilidade e com totalidade, eu quero dizer, com a Libras. Wagner Bartokoski batalha incansavelmente pelos direitos. Eu estou sempre lutando pelas causas do surdo, não só no Brasil, como nós temos o INES, que é muito importante. Aí tem as leis que foram chegando no Brasil, começou então toda uma expansão para todo o Brasil. Aqui tem milhões de surdos, de pessoas que precisam também estar aprendendo Libras. Por quê? Porque falta comunicação, falta acessibilidade e para o surdo isso é muito difícil. O dia a dia é sempre cheio de desafios, uma realidade que a comunidade surda pretende mudar, para ir e vir sem tantas dificuldades. É muito importante estarem lutando por toda essa causa. A Câmara dos Vereadores já tem todo esse acesso, toda essa acessibilidade e a luta sempre. Então nós temos o intérprete que isso é muito importante, as leis que são importantes, que asseguram. E que no futuro, com certeza, queremos muito mais, principalmente que tenha aqui em Pato Branco a Central de Libras, que isso vai mudar muito, vai ser muito importante para toda a comunidade surda. Aí nós vamos ter acesso, porque hoje não temos comunicação, se precisa do bombeiro, se precisa de órgãos públicos, vários. Não temos acesso, não temos comunicação, falta informação. Se precisar do telefone, precisar da polícia, por exemplo, não tem como. E o médico, precisar de um atendimento, não tem comunicação, fica muito difícil. Já existe um projeto para a implantação de uma central de apoio em Pato Branco. Um projeto muito importante, que a gente está lutando com o Wagner há muito tempo, faz uns dois anos, que a gente pesquisa município de Paranaguá, que já tem Francisco Beltrão, Chapecó, que a gente foi buscar, é a Central de Libras, que já é um projeto que já está em andamento. A vereadora Maria Cristina Rameira já abraçou a causa e a gente está aguardando ansiosamente e vai dar certo. A vereadora Maria Cristina Rameira já abraçou a causa e vai dar certo.